...pequeno e tal, e cheio de dinheiro. Um burguês. É, sim, um cara rico, cheio de dinheiro. E aí, as mulheres se apaixonavam pelo dinheiro dele. Ele imaginava que era por ele. E arrumava um monte de amigo, que era do dinheiro, mas ele achava que era com ele. Então, o que acabava acontecendo, era que o... Aí, ele passava uma boa temporada em Paris, gastava tudo. Acabava o dinheiro, tinha que voltar pro Brasil. Aí, no outro ano, voltava. E assim, daí que é chamado Rastaquera. Era o sujeito que tem dinheiro, mas não tem refinamento. Não tem cultura e tal. Que é parte da elite de hoje. Que é o que a gente vê isso, né? Essa elite de hoje, que não é a elite do passado. Por que essa elite nacional? Por exemplo, nós tínhamos na Fiesp, quando ela foi criada, o Roberto Simos. Roberto Simos é um homem empresário, dinâmico, fundamental, historiador, conhecia muito a história do Brasil, tem uma bela história econômica do Brasil. E era um líder empresarial dinâmico, nacional. Foi constituinte na Constituição de 33, 34. Agora, quem entende? Nós temos líderes empresariais no campo da indústria, que não tem indústria. Aqui, na Fiesp, não tem indústria. Como assim? É, não tem. Não tem indústria. Falei a indústria da família. Há muitos anos, porque não tem indústria. Tem vários lugares que você anda, tem outras federações que os caras não têm indústria. O outro é... Então, você tem uma... Aqui, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, não sei ainda se é o mesmo senhor, ele estava há 40 anos quase como presidente. Como é possível? Então, você perdeu aquela elite empresarial nos vários campos da indústria, da agricultura, etc., que eram elementos dinâmicos, tal, né? A indústria... Que fizeram a história do... Que fizeram a história da indústria do Brasil. Agora, nós temos esse problema. Nós não podemos... Matarazos. Matarazos, nós não podemos viver de commodities, da exportação de produtos primários, porque nós ficamos muito dependentes de fluxos que nós não controlamos, de preços e das questões do comércio internacional. Não é que eu estou propondo... Nós somos uma autarquia. Autarquia é quando você não depende de nada, a não ser de si mesmo, se fechar. Ninguém está falando isso. O mundo é global. É só variar, né? É variar. Nós precisamos ter uma economia mais diversificada, porque nós... Por exemplo, se a China, por alguma razão, comprar metade do que compra do Brasil, nós somos fritos. E ela pode, se quiser, porque ela pode encontrar fornecedores. No Brasil, não é só o Brasil que tem minério de febre. A Austrália tem grãos. Outros podem ter, outros têm, inclusive. Então, a questão toda é diversificar a economia. Mas aí precisa ter liderança empresarial. Não temos. Não temos lideranças políticas. Pô, dá vontade de chorar quando você vê o Congresso Nacional, você vê os candidatos a presidente da República, o processo eleitoral. Piorou muito. Por que a gente não evolui na parte de tecnologia, na parte de parque industrial? E nós temos, Ana Olhos, nós temos, se eu for pegar a área de ciência e tecnologia, essas questões mais da informática e tal, o que tem de brasileiro, você vai lá no Facebook e tem brasileiro. Aí você vai... Tem brasileiro. O cara fica bom e vai para fora. Então, o que acontece? Quando você conversa com empresários dessa área que estão ainda no Brasil, o terrível que eles falam é o seguinte, você acaba formando mão de obra, porque não é embora. Porque os salários lá são muito mais altos do que aqui. Aqui tem uma série de dificuldades para a gestão das empresas e tal. Essas empresas modernas que têm uma outra configuração, que não é aquelas formas tradicionais que nós tínhamos. E também não há projeto nacional. Por exemplo, hoje nós temos um ministro de ciência e tecnologia que cortaram o orçamento dele do ano que vem em 92%. 92% ele não reclamou, que é o astronauta. O astronauta que vem de travesseiro. O astronauta que vem de travesseiro. Que não sabe nada. É bom lembrar que ele foi, quando ele subiu, era lulista em 2006. Para nada. Ele subiu, que não tinha objetivo científico nenhum. Desceu. Quando ele desce, ele vai para a reserva e vira palestrante e vem de travesseiro. Pô, legal, bacana. Legal ele. A família mora toda no estrangeiro. Não tenho nada. Estou só lembrando que a família está lá. Pô, cara, você tem de dar uma contribuição à sua área, que é a aeronáutica, no caso dele e tal. Então, é piada. Agora, o que estão fazendo com a CAPES, o ministro da Educação, o ministro da Educação, que é um cidadão que mora em Santos. Coitado, eu sempre falo, em nome de Jesus, Deus no comando. Enquanto isso, ele saqueia o estado. Esse daí estava em Santos e ia para São José dos Campos. Dá duas horas de carro. Ele pediu um avião da Fábio. Coitadinho. Que cansa, cansa, cansa. E ele é um grande... Em termos educacionais, ele é um zero à esquerda. É um medíocre. Um medíocre. Aí nomeou, como todo medíocre, nomeou o medíocre para a CAPES. Nomeou uma senhora, como diria o Jânio Quadros, uma senhora para a CAPES, que é uma pobre coitada, que não sabe nada de pesquisa, que não tem valor algum no meio acadêmico. Então, eles estão destruindo a educação, a ciência, a tecnologia, os direitos humanos, com essa Damares, que é uma senhora aqui em qualquer... Ela falsificou o currículo. Ela disse que era mestre. Eu sou mestre. Aí foram investigar. Mestre no quê? Não acharam. Falaram, mas não tem. A senhora... Você não entendeu. Eu sou mestre no sentido de Paulo de Tarso, do cristianismo. Pera, o que tem a ver o Paulo, o São Paulo? Meu Deus! Não tinha constituição do Império Romano, não tinha constitucionalismo. É uma cara de pau. É uma cara de pau. Aí você olha todo o Tarcísio, que o Tarcísio é um tamanho picareta, é um capitão picareta, que quer ser candidato ao governo de São Paulo. Ele não mora em São Paulo. Mas quer ser candidato ao governo de São Paulo. Ele inaugura recapeamento de 20 quilômetros e coloca 20 quilômetros. Aí o JK constrói uma cidade em três anos e meio. Aí o Tarcísio diz que é um gênio. Junto com o Bananinha, o filho do Bolsonaro, o Bananinha. O Tarcísio furou com a gente aqui, hein? É. Furou, furou. Furou com a gente aqui. Mas estamos remarcando. Estamos remarcando. E tem o Dudu Bananinha, que falsamente mora em São Paulo. Como assim, falsamente? Onde ele mora aqui? Não, em Brasília. Não é onde? Então, mas ele nunca morou em São Paulo. Cadê a mulher? Ele mora com a mulher aqui? Ele mora no Rio de Janeiro. Ah, no Rio de Janeiro que ele mora? É, só que ele enganou os eleitores. E aí eu pergunto, o Bananinha... Ali, onde está a câmera? A câmera. O Dudu Bananinha. Me mostra, Dudu, no Bananinha. Primeiro, eu quero pegar um plano esférico se você identificar continentes. Você tem dificuldade. Onde é a África? É aqui. Não, 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 Bananinha. Mas não pode falar o pra baixo. Ao sul. Ao sul ele não entende. Pra baixo. Aí ele... África. Oh, boa, Bananinha. Ele não sabia quem é numa reunião. Ele queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele, uma vez, ele estava um assessor, alguém falou Kissinger. Ele falou, quem? Kissinger. Aí ele falou, posso ser sua? É pra beijar? Eu não sabia. Kiss. Aí alguém falou, é, porque não sei o que, a Inglaterra, Segunda Guerra, o Churchill. Ele falou, Xuxo? Quem é o Xuxo? O Xuxo, o Bananinha. Não existe o Bananinha. Estuda. Estuda. Deixa de ser mandreão. Mandreão é vagabundo, né? Uma linguagem mais vulgar. É, mandreão. O mandreão, estuda. Winston Churchill, primeiro-ministro. Sabe de quando? 1940, até 45, depois de 51, depois volta até 55. Ele é prêmio Nobel de Literatura, Bananinha. Esse pessoal é medíocre, é medíocre, né? Então, com essa turma aí, você acha que o país pode ir pra frente? Você veja lá, no caso do G20 em Roma, aquela foi uma das maiores humilhações. Quando o Jamil Chad entrou, muito esperto, grande jornalista, porque estava conversando com Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que o conhecia de Genebra, o presidente da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o da OIT, ele estava conversando, foi entrando, ele contou isso pra mim, aí o segurança não sabia quem ele era, mas estava conversando com o secretário-geral da Turmona, e os caras abraçaram ele. Fala, pessoal. Nos primeiros 50 dias, eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando trioxidil. Então, se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. E aí 001 E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL